Em um quarto de hotel, poucamente apaixonado, eu estou desesperado, como uma estrela sem o céu, sei que já é madrugada, e meu sono que não vem, será que me convém, aí assim cortando estradas, conversando com a solidão, a encontrar do certo alguém, será que me convém, ou tudo acaba dando em nada, se ontem eu pular passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos brudaram firmes no volante, meu carro acelerei, eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trair, é que esse meu desatino, é uma mulher indovente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno, que me satisfaz, ao modo da vida.